Olá, tudo bem com vocês? Jô Santos, comida com carinho. Do lado de cá tá tudo bem, espero encontrá-los muito bem também. Pessoal, hoje nós vamos gravar aqui uma receita de estrogonofe, estrogonofe de frango, o estrogonofe da forma que eu faço. Outro dia me perguntaram se não tinha no canal. Tinha no início, mas no início fazia os vídeos de uma forma e hoje eu faço de outra. Eu errei no tom da música e ficou muito alto, o som ficou abafado, então eu retirei esse vídeo. Então vou refazer da forma que eu fiz da outra vez. Então vamos começar. Os ingredientes eu tenho aqui em um buchanan, 400 gramas de frango, vou fazer meia receita, eu tenho um tomate picado, 150 ml de molho de tomate, eu tenho receita de molho aí no canal, eu tenho aqui uma cebola, já vou começar por ela, uma colher de óleo de soja, todos os óleos de soja no lugar de azeite. Deixar ela ficar transparente e aí colocamos o frango. E de temperos nós vamos usar aqui de condimentos, um pouco de páprica doce, um pouquinho de chimichurri, um pouco de orégano, pimenta do reino, uma caixinha de creme de leite, vamos usar uma colher de mostarda e uma colher mais ou menos de ketchup. Então vou correr o vídeo um pouquinho e já volto para fritar no seu frango. Trouxe a câmera aqui para perto e vamos colocar o nosso frango. Vou esperar uns dois minutos para mexermos. Enquanto isso eu vou dar uma abafadinha. Agora vamos destampar e dar uma mexida. Ele começa a abrangear. A princípio ele fica sem grudadinho, mas com o fome vamos mexer, ele vai se soltando. E agora eu já vou colocar os nossos temperos. Mexemos o pouquinho, para pegar o sabor. Acho que dá para ver bem, né? Aqui está bem fritinho. Nesse momento eu vou acertar o sal. Deu uma experimentadinha ali. E a hora de acertar o sal. Vamos colocar o tomate. Dá 150 ml de molho. Cerca de mais ou menos 4 colheres bem cheias de sopa de molho. Ache bacana? Columindo bonito. E no fogo baixo, vou deixar cozinhar neste molho por mais ou menos uns 5 minutinhos. E já volto. Agora nós vamos colocar uma colher bem cheia do ketchup. E uma colher bem cheia do mostarda. Mexer. E vou desligar, vou deixar esfriar, para colocarmos o nosso creme de leite, para evitar que ele talhe. Esfrio um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos para colocar e finalizar. Bom, nesse momento eu vou colocar o creme de leite. Se vocês gostam mais clarinho, basta colocar mais. Uma cor bem bonita. E está pronto. Já volto com o nosso prato montadinho. Rápido, simples. E se vocês gostam de colocar o champignon, na hora de colocar os temperos, os últimos temperos, aí vocês já podem colocar o champignon. Eu não vou colocar, mas vou deixar linkado aqui no canal. Um outro estrogonofe que eu fiz, mas foi de carne de soja. E nele tem champignon. Antes de finalizar aqui, mostrar o prato, eu quero agradecer a todos que aqui estão e todos que virão. Se puderem se inscrever no canal, quem passa por aqui, eu vou ficar, desde já, muito grata. Obrigada de coração. E está aqui o nosso prato finalizado, né? Eu coloquei aqui um tomatinho e uma folhinha. Tem a batata palha. Meu arroz é amarelinho porque é feito com caldo de legumes. Beijo no coração e até a próxima receita, se Deus quiser. E lhe há de querer. Beijos! 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 Legenda por Sônia Ruberti